A polícia investiga um homicídio após discussão nesta tarde entre moradores na Vila Virgínia e Ribeirão. Segundo a PM, três pessoas estavam na casa na hora do crime. Um deles, de 60 anos, foi atingido por golpes de marreta e morreu no local. Os suspeitos, que aparentavam estar embriagados, foram ouvidos e a perícia esteve na residência. A arma utilizada no crime, aparentemente foi uma marreta, tem um objeto do crime com marcas de sangue, com vestígios de sangue. Porém, são dois suspeitos. Não há indícios que comprovem a autoria. São suspeitos ainda. As desinteligências, os desentendimentos nessa residência são recorrentes na polícia militar. Basicamente, é isso daí. Foi um objeto contundente na cabeça. Uma morte violenta. Sim, uma morte violenta. Esse rapaz do Pernambuco me procurou para saber se eu podia chamar a polícia. Porque ele disse que tinha visto o rapaz dentro do quarto com a cabeça arrebentada, saindo sangue, não sabia se estava vivo ou morto. Aí eu falei, ó, você está brincando? Ele falou, não, é sério, eu acho que está morto. Aí foi onde eu alertei e chamei a polícia. Brigam sempre porque todos eles devem cachaça, entendeu? O do fundo é usar de droga. Ontem esteve um churrasco, ontem na porta, tinha um monte de gente diferente na casa, do lado de fora aqui. E depois, à tarde, não vi mais ninguém. Pode ter sido uma confusão gerada entre eles, porque várias vezes já chamou a polícia de um falar que ia matar o outro, entendeu?